Música Fala rapazes da beleza Bom bem aqui, serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, olha estamos aqui normalmente Uma série de Pixelmon 5.0.3 Galerinha, e bom, no episódio passado A gente capturou o Alas, se não você perdeu Vai no canal e vê, e mano, eu tô aqui Parado nesse mesmo Pokémon, mano, faz ó Ó, faz uma hora já quase, galera Eu fui almoçar, eu fui tomar banho Porque eu tava me preparando pra gravar Mano, e apareceu um Riolo Shine Então eu deixei, tá ligado, eu entrei em batalha E deixei ele aqui, então mano, vamos capturar Ele aqui, mano, é, vamos lá galerinha Então mano, ele, um Riolo Shine Mano, então velho, pra ele entrar Nessa Ultra Ball, mano, vocês tem que deixar o like Que ele só vai entrar se vocês apoiarem o vídeo Com um like, velho Então mano, quando eu contar até 3 Eu quero ver todo mundo Mano, dando uma cabeçada no botão de like, mano Que eu quero ver a gente pegar esse Riolo Então vamos lá, galera 3, 2, 1 e... Cabeçada no like Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai galera, torce, 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 torce muito Torce muito, torce muito, torce muito, torce muito Torce muito, torce muito, torce muito Ai, de primeira De primeira, galerinha De primeira De primeira Holy moly Nossa, mano Mano, lindo, 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 lindo Deixa eu me matar aqui, mano Que eu vou spawnar ali Nossa, boa galera, de primeira, mano Então mano, se vocês quiserem aparecer aqui no cantinho Se inscrevam também, mano Deixem um like mesmo, galera Porque é muito importante pro vídeo e pro canal também Demorou? Então mano, não esquece de deixar o like aí embaixo Que é muito importante mesmo Demorou? Bom, vamos ver a nature dele, mano Espero que seja uma nature boa, mano Sei lá, um adamante é bom Um adamante é bom, Spine Vamos dar uma olhadinha aqui Beleza, status relaxado É, pelo menos é nosso primeiro shine, né cara É o nosso primeiro shine É, tudo bem, tudo bem, tudo bem Eu vou deixar ele aqui, vou usar ele Tudo bem, tudo bem Vou utilizar, né Bem bom, galerinha Eu tava aqui, mano É, jogando Pixelmon e tudo mais, né E eu vi que na minha No meu baúzinho, mano Tinha essa pedra aqui A Soldown Soldown? Não sei Algum, algum coisa assim que se pronuncia Que, mano, muita gente me falou, mano Se eu abrir ela no wiki aqui, mano É, vai ver que ela Que ela é uma pedra pra mega evoluir os lendários, tá ligado? Só que, mano, eu fui testar, mano Eu fui testar aqui, ó Por exemplo, se eu colocar aqui, tá ligado? Coloquei aqui na Lattes Vamos testar aqui, ó Vamos tentar mega evoluir Não é um treinador Tá, vamos achar outro Pokémon aqui Ó, cadê algum Pokémonzinho? Algum Pokémonzinho? Ah, não é um Pokémon, velho Caraca, não vai ter um Pokémon quando eu quero, mano Ali, ali em cima Beleza Vocês vão ver que ele não vai mega evoluir, mano Então eu não sei usar o Soldown, mano Se alguém souber como que faz, mano Quiser deixar nos comentários Deixa aí, mano, porque, velho Muita gente me falou que ela serveia pra mega evoluir a Lattes e o Lattes, tá ligado? Só que, mano, ó Ó, não tem a mega evolução aqui, tá ligado? Então, mano, o que vocês me falaram aí Era falso, galera Ela não serve pra mega evoluir o Lattes e a Lattes, tá bom? Ela dropa do lado da Lattes Sim, ó, eu matei dois Lattes já nessa série aqui Então, mano, dropou É 10% de chance de dropar do Lattes e do lado da Lattes, mano Mas tudo bem, né? Tudo bem Bom, vamos aqui agora, mano Colocar o nosso quentinho dos inscritos, né, galera? Aqui, mano, é o lugar onde todo mundo quer aparecer, né, galerinha? Então, mano, se quiser aparecer, velho, já sabe Deixa o seu like aí no vídeo que é muito importante mesmo, demorou, galerinha? Bom, vamos lá pro primeiro nome de hoje Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Deixa eu pegar aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai Beleza Mano, e o vídeo de ontem, galera O YouTube, infelizmente, ele bugou, mano Dei pro lado, tipo Teve 7 mil likes Então, mano, vamos tentar bater 15 mil likes nesse vídeo aqui Porque é muito importante, demorou? Cadê? 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 Beleza O primeiro aqui é o Nicolás Souza Um salve aí, meu querido Muito obrigado mesmo por acompanhar o canal Beleza, tamo juntasso, cara O próximo aqui é o Arthur Soares Um salve, meu querido Muito obrigado mesmo por apoiar o canal, beleza? E o próximo aqui é o Davi... Como que escreve? Caraca É... Davi... É assim, ó Davison Eu acho que é assim, cara Então, mano, muito obrigado a vocês três, mano Um salve pra vocês todos aí, mano Tamo juntão, galerinha E vamos lá, velho O que eu quero fazer no episódio de hoje também, galerinha Bom, já capturamos o Riolo, mano Já valeu o episódio Já valeu por 98 episódios, tá ligado? É um Riolo e um Riolo Shine, cara Shine, shine, shine Bom, eu queria Mega Evoluir os meus Lendares, né? Mas, mano, pelo jeito Não vai rolar, né, cara? Não vai rolar porque Não Mega Evoluiu, mano Deixa eu tirar daqui, né? Antes que eu perca isso daqui Vou deixar aqui, mano Ó, ela é igualzinha as outras pedras de Mega Evolução, tá ligado? Ela é igualzinha Só ela não Mega Evolui Só não Mega Evolui Eu tenho duas Harkens Tudo bem Tudo bem Bom, o que eu precisava fazer, mano? Eu precisava achar algum lendário Ou algum Pokémon mais forte, tá ligado? A minha equipe, mano Nos próximos episódios Eu vou começar a batalhar contra os treinadores lendários, tá ligado? Em busca das insígnias Então eu não sei se eu vou conseguir ganhar deles, mano Porque eles vão ser muito fortes A primeira equipe, se eu não me engano Eu vou fazer acho que de fogo, mano Fogo ou água? Eu não sei Qual você prefere, galera? Quem preferir a de fogo primeiro Digita 1 E quem preferir a de água primeiro Digita 2 aí embaixo Tem amor, galera, hein? Bom, eu vou fazer o seguinte, então, galera Eu vou num Deep Olsen agora Que é... Um Spunk Um Spunk Será que eu capturo ele? Será que ele entra, mano? Mano, vamos ver se ele entra Vamos ver se ele entra Vai Spunk, vai Spunk, vai Spunk, vai Spunk Boa, mano Peguei o Spunk Tô feliz agora, mano Bom, eu vou num Deep Olsen, mano Ver o que eu consigo fazer, mano O que eu consigo achar Eu queria encontrar, mano Um Dratini, velho Sério Eu queria encontrar um Dratini, mano Então, velho Quando eu encontrar alguma coisa Eu volto e mostro pra vocês Demorou, galerinha? Então eu já colo aqui com vocês Bom, eu não sei se isso daqui tá bugado ou não, mano Mas isso daqui era pra ser a coisa do... Do Articuno, tá ligado? Era pra ser a coisa do Articuno, mano Tipo, o tempo do Articuno Não sei se isso daqui tá bugado, mano Não quer, bro Não quebra Não quebra Parece que... Ó, parece como se não... Não quebra, não quebra Simplesmente não quebra Parece que não tá aqui esse negócio, tá ligado? Olha lá Não quebra Não quebra, impossível Nossa, tio Por que que isso tá aqui, mano? Já não é a primeira vez que eu vejo isso, mano Isso do... Do negócio do Articuno, mano Sei lá Deve ser algum bug nessa versão, né, mano Caraca, olha o macho Como ele tá bonito, mano Olha essa... Olha essa textura, mano Que coisa linda, velho Ô, sério Essa nova atualização do Pixelmon Deixou o jogo com outra cara, né, velho Jesus amado, mano Ficou lindo de ver, né, mano Meu Deus do céu Sério Ficou muito lindo mesmo de se ver Aí Aí, beleza Beleza, beleza, beleza Bom Foi aí que eu peguei a Lattes e o Lattes Bom Vou fazer o seguinte Vou esperar, mano Vim alguma coisa Achar alguma coisa Que preste, tá ligado? Se vim Eu volto e mostro pra vocês Demorou, galera? Então eu já colo aqui com vocês Eu tô muito triste Eu não tinha visto o chat, galera Que spawnou um lendário Em Extreme Hills M-Biome Que lendário que é, mano Deixa eu dar uma olhada, tio Pixelmon Wiki Mano, se eu não me engano Extreme Hills M É o Entei, mano Não Não é o Entei Não pode ser Não, 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 não Não, calma aí, calma aí Calma que eu coloquei meu vídeo, mano Ô, meu Deus Spawn lendários Pixelmon Não, não é possível que eu entei, não, mano É que eu perdi o Entei Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não é possível Não é possível Calma, deixa eu ver Extreme Hills Ai, pode ser o Entei Na verdade era o Entei Puta que pariu, velho Era o Entei, mano Putz, tio Era o Entei, mano Nossa Nossa, eu tô muito triste Eu tô muito triste Ih, meu Deus O que que ela ali O que que ela ali Calma, calma O que é isso O que é isso, tio É um Shine, mano Como assim É um Mega Charizard Shine Não, 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 não Tipo, não dá pra me capturar ele Mas eu vou matar ele, mano Eu vou matar ele Calma que tá lagando Cadê? Ali Calma Ai, tá dando uns lag Tá dando uns lag Não cai, não cai, não cai Não cai, não cai Beleza Precisa dar umas lagadas, mano Essa chuva tá lagando Calma, 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 calma Não cai, não cai, não cai Não cai, não cai, não cai Não cai Calma, calma, calma Calma, calma lá Calmaria, calmaria, calmaria Calma que eu tenho que Ficar na frente dele, tio Calma, calma Aí, entrei, entrei, entrei Beleza Olha, level 93 Shine, mano Será que eu consigo capturar? You can't do... Ah, mano Tio, eu não posso usar Então vai, Trash Beleza Vamos ver se vai ver Um coisa decente, mano Que é um Mega Charizard Shine, mano Só que, mano Ele é boss, mano Qual a chance De isso acontecer, mano? Vou ver uma orb Ver isso daqui Pro resto pra eu dropar Nossa, mano Um Mega Charizard Shine Nunca vi isso na minha vida, tio Jesus Não, não basta perder o lendário Não basta perder o lendário Tem que vir um Mega Charizard Shine, tá ligado? Jesus Amado Maria José Ah, eu tô inconformado Eu odeio a minha vida, mano Mas, bom, galerinha Eu vou finalizar o vídeo por aqui Que eu tô muito chateado, velho Sério Eu perdi um enteio O Charizard Shine que nasceu Era bosta, tá ligado? Nossa Mas pelo menos a gente capturou O nosso riolinho, né, velho? Pelo menos isso, né, galera? Bom, então se você curtiu, mano Já sabe Deixa o seu like Seu favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza? Se inscreve no canal Se você não for inscrito E me segue lá no Twitter No Instagram E no Snapchat Demorou, galerinha? Então é isso aí Eu conto com todo mundo aí embaixo Que o like é nóis, galera Valeu, falou E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau